Dispare ou não? Sim, se enxerga fora, tá bom? É difícil precisar, se não me enxerga, eu tenho espaço. É o Erickson! Mais ou menos, sim. Eu tenho óculos, eu tenho óculos. Eu tenho óculos, eu tenho óculos. Eu tenho óculos, eu tenho óculos. Eu tenho óculos. E aí, cara, é impressionante que você narra o território dos gols, né, cara? O Brasil é muito desconcebido. O que você fala? Como que você, diante da dificuldade, como que você está aqui tão bem, em cima de cada um, assim, né? Na verdade, a vivência que a gente tem aqui com a população, que é o que você está aqui, conhecendo, a ver, o que você está aqui com a população, vai dando essa capacidade para a gente ativar totalmente de presente e estar. Eu tenho uma preocupação muito bem, ensinar a rafa, ensinar uma pessoa que eu estou aqui com os gols. E muitas vezes, quando eu estou aqui com os próprios, eu tenho que entender os gols. Pra você ter uma ideia, eu já fazia isso antes no meu web de rádio, com todos os gols, com todos os gols, com todos os gols, e que eu quero que você está aqui com a população, e que está na onda. E essa vivência que eu tenho, também, como mulher e que eu tenho muito, 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 muito. Porque dá essa capacidade de algum âncer ou outro. Eu não estou vendo exatamente o que está aqui com a gente, mas eu consigo ter a percepção de que está aqui com a sua capacidade, que é exatamente o que está no jogador, que é muito, muito, muito... Ele está estreando hoje como comentarista. Ele imagina que o pior do que ser um comentarista sem visão é um narrador com baixa visão. Rapaz, eu me creio que é de uma dificuldade, para falar a verdade. A mesma coisa que o autor jogador, 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 o autor jogador. Recentemente, a gente teve aquele ativo da Copa América, a gente é ex-a-quimplante. Eu narrei um gol que, na verdade, não aconteceu. Eu narrei de um lado de fora, mas enfim, tem coisas que acontecem. Mas eu penso assim, até os narradores, a uma época, o que vai acontecer. A gente vai amar lá, fazendo um trabalho aí, entendendo que o preço tem muito certo. E você, sendo do Curitiba, você conhece bem a história do Maestro, que foi o pessoal faz dois anos. Um time, uma equipe que já não tinha mais, durante sete, oito anos, no Paraná. O que você fala sobre a missão do Ricardinho nessa história toda aí? O time incomodado pelo ADM, quem são esses caras? E agora, conseguiram um efeito, né? Rapaz, isso, para mim, me traz uma enorme satisfação. Porque, como eu disse, eu acompanho, o que eu quero saber, desde a minha vida, o Curitiba tem uma tradição muito forte. Nesses esportes, já teve duas equipes campeãs, nasceu mais, e ficou durante um período muito grande, fora do cenário que se faz círculo. E esse surgimento do Maestro aí, sendo apadrinhado pelo Ricardinho, é fundamental nesse momento para nós. E o que mais destaca a nossa história, é que, além de trazer uma equipe para a Cristina, traz também para o cenário alguns atletas que estavam afastados da mentalidade, e que acabam voltando, porque tem agora a oportunidade de chegar a uma equipe estruturada, bem organizada, em que pese seja um esporte praticado, porque o corpo de equipe, o corpo de equipe, o corpo de equipe também, então isso, isso muito, muito inalteza, na verdade, está bem, estamos ali na época da bola, que vem uma equipe forte, cada vez uma profissionalidade, que fica uma forma de seripedo, que é uma forma de calça, e certamente, daqui a não muito tempo, vai furar entre as grandes equipes aí, que eu fiz o modo de ser contratado. Até porque, ganhou de uma da Série A, empatou com a mais forte da Série A, e hoje, de duas, eu não sei se é Série A ou Série A ou Série. É verdade, ganhou, ganhou de uma Série B.C. que nasce um setor adicional, lá do 20 de janeiro, mas que já foi, e empatou, nada mais, nada menos, do que a 30ª na Série A.C. que já passou, agora você vai ganhar um setor adicional de trabalho, a três anos, eu saúdio, da época do Série A, eu sauvia, eu sa gereki, as tão fatais, estão atuais, e duas semanas, agora, o time do Jardão da Série A, é um찬 mistakes que vai se 사람 se levar, mas então, o time do Jardão de Minas é... Obrigado. 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 Gata o Rafa. Oi, 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 oi. Vem, vem, vem. Aqui, aqui. Fui. Corre. Regial. Vem, entra no jogo. Vamos lá. 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 a trave direita, quase quase a Gafuk nessa Cidinho é a segunda que vai na trave da equipe da Gafuk, uma foi do Ricardo logo nos primeiros minutos e agora do Maurício uma jogada muito bem trabalhada por ele confere comigo torcedor o tempo que o jogo tem por jogar, este é o primeiro tempo 2 minutos e 33 segundos placar segue marcando CBC 0, a Gafuk também 0 a bola está lá do lado esquerdo com o jogador Thiago Thiago tenta fazer o lançamento para encontrar o Sandro aqui na direita, a bola vai forte demais o Sandro não estava na posição, acaba saindo é, está retida não chegou a sair, a bola fica nos pés do Trevisol Trevisol tocando o Maurício aqui na esquerda Maurício vem em velocidade partindo tentou a jogada ali pelo meio, chega Sandro, fecha a porta, chega também o Thiago voltou para o Maurício, aos trancos e barrancos vai pintar o gol da Gafuk, entrou gol o Maurício já tinha tentado uma vez, a bola tinha tocado na trave dessa vez ele veio aos trancos e barrancos ali pelo meio bateu forte, a bola ainda beijou a trave esquerda antes de se casar com as redes agora no placar camisa 10, a Gafuk tem um sem IBC 0, Maurício Dumbo é o nome dele, o número da camisa dele é o 7, ele gosta de abraço agora confere aí comigo, torcedor, faltando dois minutos para o encerramento deste primeiro tempo, o placar camisa 10 marca, a Gafuk um sem IBC 0 o gol foi do Maurício, eu relatei mas o detalhe é teu, Cidinho o Maurício que já vinha trabalhando aí, fez uma jogada muito bonita anteriormente que foi na trave, agora ele não perdoou foi lá e fuzilou o goleiro Milton não fez, não teve nada a fazer portanto agora a Gafuk para a alegria da Denise 1, CBC 0 para a alegria da Tabiris também, para a alegria do Gelson para a alegria de toda a família do Thiago Paraná todo mundo vibrando muito com esse gol da Gafuk para a alegria do pessoal que acompanha a Gafuk lá em Canoas também a família Tolfo, todo mundo vibrando com esse golaço da Gafuk faltando 1 minuto e 36 segundos para o encerramento deste primeiro tempo 1 a 0 tem uma falta a equipe do CIBC ali na quadra de defesa é a quarta falta coletiva cometida pela equipe da Gafuk neste primeiro tempo pisando na bola está ali o Sandro próximo a ele também o Júlio César, a bola vem o Sandro vem com ela dominada recebe ali no combate o Ricardinho tenta fazer o lance lá para o Thiago o Thiago Nascimento o Thiago não tem o domínio sobra com o Thiago Paraná esse sim domina traz a bola aqui para a esquerda toca no Ricardinho Ricardinho recebe o primeiro combate do Sandro Ricardo pisa na bola espera a marcação inverte tudo lá para o Thiago Paraná no lado direito tudo isso na quadra defensiva da Gafuk agora vem o Thiago avançou, ultrapassou o meio da quadra avança perigosamente tentou chute a bola foi alta rapaz alta, alta, alta passou longe do gol esse arremate do Thiago Paraná a jogada foi boa a execução não foi legal Cidinho é, ele não foi feliz na finalização ali mandou para muito longe né, do ao agora vem o Thiago Nascimento cochilou o Thiago Paraná recuperou entrou na área vai pintar o gol chegou Milton a bola segue viva tentou recuperar agora saiu é arremesso de meta porque bateu por último no Thiago quase, quase Agafuk no segundo gol agora faltando 43 segundos para o encerramento ainda tenta a equipe do CIBC com o Sandro aqui pela direita chega Maurício tenta recuperar o Sandro segue na jogada acabou caiu levantou vem ainda agora chega também o André na cobertura tira a bola dali a bola vem mansamente aqui pelo meio ninguém vai até ela vem chegando agora o Thiago Paraná recuperou em velocidade aqui pela direita tentou chute cruzado nas mãos do goleiro Milton Milton já faz o lançamento rápido para o Sandro Sandro tenta fazer a jogada recebe o combate do Maurício por ali tenta se desensilhar da marcação tem dificuldade o Maurício está ali próximo a ele o Maurício cai levanta o Sandro continua com a bola ali junto a banda tem o André na cobertura o Sandro consegue fazer a inversão lá para o lado esquerdo mas ninguém estava por lá a bola vai sobrar fácil fácil na defesa da Agafuk o cronômetro zerou o primeiro tempo acabou e o placar camisa 10 anotou confere aí torcedor com o gol do Maurício Choupidumbo Agafuk 1 CBC 0 eu passo o comando para você Cidinho Souza muito bem intervalo de jogo é Agafuk 1 para a alegria da Letícia de Porto Alegre e da Denise e toda a família Toffo toda a torcida da Agafuk e CBC 0 zerinho é isso mesmo então daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo para ver o que vai acontecer se a Agafuk vai ampliar ou se o CBC vai endurecer e partir para cima para empatar vamos aguardar daqui a pouquinho a gente volta Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro um show de transmissão som de transmissão som de transmissão azul de transmissão azul de transmissão só bairro agora vocês não sabem de alguma coisa vocês ouviram? então não adianta vocês reclamando e discutido aqui o não como jogar a bola o político está jogando bem está jogando bem agora jogando isso pode reivindicar jogando com a administração Obrigado. 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 Já volta aqui, né? Vamos lá, Cidia. Então tá. É só o histórico, cara lá, o cara de mal, vai saber. Muito bem, estamos de volta. Intervalo de jogo entre HFUC e CIBC. HFUC 1, CIBC 0. É isso mesmo. Esse que é o grupo A, né? Vamos então pra ver o que vai acontecer nesse segundo tempo? Vamos lá, trazer ele com toda emoção, né? O narrador show da equipe Camisa 10. É ele. Opa, deixa comigo, garoto. Estamos aqui pro segundo tempo dessa partida entre HFUC e CIBC. Agora a bola sai com a equipe do CIBC atacando pro lado esquerdo. Sendo ajeitado ali os últimos detalhes pro reinício dessa partida. 1 a 0 para a HFUC, placar construído no primeiro tempo com o gol do Maurício Dumbo. Vamos ver o que que esse segundo tempo nos reserva. Tem mexe-mexe no CIBC. O som anuncia agora que sai o Júlio César com a 9. E voltando pra partir do Felipinho, camisa número 7. Uma substituição natural, né, Cidinho? Ah, com certeza. O Felipinho saiu no final do primeiro tempo, né? Obviamente pra descansar agora, volta pra jogar o segundo tempo. Bola ao centro da quadra. Próximos a ela o jogador Felipinho e também o Sandro. Grande Sandro, hein? Atleta de seleção brasileira. Muita alegria me causa poder narrar uma partida de Sandro Leina. A bola está ao centro da quadra ali. O juiz vai autorizar, acertando ainda alguns últimos detalhes por ali. Agora sim, a pita, o árbitro, começa o segundo tempo. Aguinaldo, vou ficar cheio. Um show de transmissão. Eu tô que tô junto com você, torcedor camisa 10. Dentou a jogada por ali, a primeira pontada do Felipinho. A bola acaba escapando dele. Volta pra equipe da HFUC. HFUC também vem modificada pra esse segundo tempo. Daqui a pouco eu já vou confirmar pra você, torcedor, camisa 10. Vem tentando a jogada por ali. Quem entrou na partida foi o camisa de número 6, o Adrian. O Adrian entrou na partida com a camisa de número 6 na equipe da HFUC. Tendo uma oportunidade. Um atleta que normalmente não joga como titular. A bola está lá do lado direito, esquerdo, com o jogador Thiago Paraná. Ele recebe o combate do Sandro por ali. O Sandro tenta fazer a jogada, mas ele recupera o Thiago. Thiago puxa pro meio, vai tentar um arremate forte. A bola passa ali pelo lado direito. Arremesso de meta já cobrado pra equipe do CBC. A bola sobra aqui com o Felipinho. Felipinho recebe o combate do Adrian. Chega também ali no combate dele o jogador Trevisol. Marcada a falta. É falta do Adrian, número 6 mesmo, Alicidinho. O Adrian, ele jogou no primeiro jogo, Aguinaldo, contra a AMP. Ele tem, assim, o posicionamento mais ofensivo, né? Entrou, jogou junto com o Ricardinho, jogou junto com o Maurício também. Primeiros movimentos deste segundo tempo de partida entre CBC e a Gafuk. Por enquanto, a Gafuk vai levando pelo placar de 1 a 0. Tem uma falta à equipe do CBC aqui pelo lado esquerdo. Sandro pisa na bola, tem o Felipinho por ali. O juiz autoriza, vem o Felipinho pela esquerda. Recebe o combate do Adrian por ali. Puxa, chama pra dançar, tenta fazer a pinta. É pressionado aqui na banda esquerda. Tenta fazer a jogada, tem dificuldade de se livrar da marcação. O Adrian tenta, ele consegue passar. Agora chega na cobertura o Thiago. Chega também o André por ali. Bololou na defesa da Gafuk. Chega o Adrian, recupera. E vem trazendo ela em velocidade. Partiu pelo meio, tocou. Do lado esquerdo ali pro Thiago Paraná. Thiago tenta fazer o domínio. Recebeu, puxou. Fez a pinta, trouxe pelo meio. A bola deixou, ficou com o Ricardinho. O Ricardinho tenta um chute. A bola passa ali pelo lado direito. Quase, quase a Gafuk. Mas já vem o CBC no ataque aqui com o Felipinho pelo lado esquerdo. Ele tem o domínio. Recebe a marcação do Adrian. Ele já deixou o Adrian na saudade. É bom de bola esse Felipinho. Recebe agora a marcação do Trevisol. Trevisol chega na marcação. Ele cai, levanta. É de falta. O Juizão manda ele levantar. Dizendo, segue o baile. Felipinho, que não foi nada. Tenta a jogada agora. Recupera a defensiva da Gafuk com o Thiago Paraná. Thiago tá com ela dominada. Vem com tranquilidade. Balança pra lá, pra cá. Vem conduzindo. Deixou o Felipinho pra trás. O trapasso meio da quadra. Pede bola o Adrian. Vai, Thiago Paraná, na jogada individual. Bateu, fonte. Entrou. Gol. Pega a Gafuk e Canoa. Thiago Paraná partiu pelo meio. Em altíssima velocidade. Ele invadiu a área. Bateu de perna à direita no canto esquerdo do goleiro Milton. Que dessa vez nada pôde fazer. Thiago Paraná. Thiago Paraná é o nome da fera. Ele usa o número 9 na camisa. Ele gosta de abraço. Agora confere aí, torcedor. Faltando 17 e 45 pro encerramento da partida. H-Fuk 2. C-I-B-C 0. O gol foi do Thiago. O relato foi meu. E o detalhe é teu, Cidinho. É, aquela jogada, né, do Thiago. Que ele pega a bola lá de trás. E vem com muita velocidade. Né, e chega e não tem jeito. Ele finaliza. Firme, né. E fuzilou o goleiro ali. Que nada pode fazer. Portanto, pra alegria da Tamires. H-Fuk 2. C-I-B-C 0. Agora vinha tentando a jogada o Adrien ali pelo meio. A bola espirrada. Acabou saindo. Arremesso de meta já cobrado pelo Milton. Ele toca pro Filipinho. Vem o André Trevisol no seu encalço. Tenta recuperar o Filipinho. Tenta atirar como pode. O André recupera a jogada. Tem o domínio da situação agora. Tá de costas pro marcador. Prefere o toque no Ricardo. Lá pelo lado esquerdo. Vai Ricardo pela esquerda. Vai tentando chegar, se aproximando. Recebe a marcação do Sandro. Sandro. Sandro fecha a porta. Limpa a jogada. E traz a equipe do C-I-B-C pro ataque. Tentando o lance com o Filipinho. Filipinho recebe o combate sempre do André. O André tenta recuperar a jogada. Chega também o Adrien por ali. O André tá nas costas do Filipinho. O Filipinho tenta fazer a pista. Ele é bom de bola. É obrigado a retroceder. Tá na quadra defensiva. O André segue pressionando. Agora chega o Thiago Nascimento por ali. A bola bate no André. Bate no Thiago. Nascimento sai. É tiro de canto para a equipe. Dá agafuque ali pelo lado direito. O jogo começa legal. Começa eletrizante, Cidinho. Faltando 16 e 26 pro encerramento. É, o jogo, ele começou movimentado. O Filipinho tentou fazer algumas jogadas, muita velocidade ali, mas foi controlado pela Agafuque, né? E o Thiago foi feliz na sua primeira vez. Lá vem o Ricardo. Fez a flutuação. Bateu forte. A bola tocou na defesa. O Beto veio. O Tagafuque. Na jogada do Ricardo. Ali pelo meio. Ele bateu. A bola tocou na defesa. Enganou o goleiro. Milton foi morrer no canto esquerdo. Casando-se com a rede. É, Ricardo, o nome da fera. 10 é o número da camisa dele. Ele gosta de abraço. Agora confere, torcedor, faltando 16 e 15 pro encerramento. O placar camisa 10 está marcando. Agafuque 3. C.I.B.C. 0. O gol foi do Ricardo. O relato foi meu. E o detalhe é teu, Cidinho. Ricardo não perdoa. Ele veio trabalhando aí, né? Fez o arremate ali. Pegou na defesa. E ainda conseguiu conferir o gol aí, né? Portanto, Agafuque. Agora 3. E C.I.B.C. 0. Esse é o sexto gol do Ricardo na competição. Artilheiro da competição também, junto com o Dudu, do maestro. Agora tentava a jogada pela esquerda. Agafuque. A bola acabou batendo ali na defesa. No Thiago Nascimento. Acaba saindo. Tiro de canto pra Agafuque lá pelo lado esquerdo. O Thiago tem 7. O Thiago é o artilheiro, né? Não. O Dudu tem 7. Vem tentando ali a jogada o Ricardinho. Preso ali na defesa. Chega. Tenta pressionar o Thiago Nascimento pra tirar. O Ricardo segue ali tentando recuperar a jogada. A bola tá na área. Tira definitivamente agora. A bola voltou. Tentou o arremate. O Thiago. A bola sai pelo lado direito do goleiro Bilton. Então só confirmando, Cidinho. O Dudu ainda é o artilheiro da competição com 7 gols. Correto? Isso. Correto. Perfeitamente. Agora a bola está na defesa aqui do C.I.B.C. Passou pelo Trevisol. Olha o Thiago Nascimento aí, rapaz. Entrou na área. Recebeu a falta. Na verdade, antes de entrar na área, ele recebeu a falta. E entrando na área, recebeu a falta. Quase, quase pênalti a favor do C.I.B.C., Cidinho. É, o Thiago se atreveu ali, foi. E conseguiu, né, cavar uma falta aí. Chegou com muito perigo ali. E a defesa da Gafuc não teve como parar eles, a não ser com falta. É, o André Trevisol parou o Thiago Nascimento com falta ali pelo lado direito. Senão ele ia parar dentro do gol. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar, esse é o segundo tempo. 15 minutos e 14 segundos, tem uma falta a equipe do C.I.B.C. lá pelo lado direito. Placar, camisa 10, está anotando e você vai conferindo aí, torcedor. A Gafuc tem três, C.I.B.C. zero. Próximos a bola ali, o Thiago Nascimento e o Filipinho. Sandro resolveu ficar aqui. Depois dessa subida do Thiago, Sandro falou, vai lá, rapaz. Pisando na bola o Thiago, também está o Filipinho. Três jogadores protegendo ali o canto esquerdo do goleiro. O Luan, a bola vem, o Filipinho tentou fazer a inversão para o Thiago. A bola dá nas costas do Adrien por ali, acaba saindo o tiro de canto para a equipe da Gafuc lá pelo lado direito. É, o Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cinco. Você está acompanhando aqui com a Clube CFA, ABC Web Rádio, APADV Esportes. Também com a Rádio Alternativa. Alternativa é lá no Rio Grande do Sul, né, meu caro Cidinho? Na cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul, justamente. Isso, o grande Fábio Ribeiro acompanhando, prestigiando também a transmissão cabeça 10. Vem o Filipinho lá pelo lado direito, deixou de calcanhar. Deixa a bola com o Thiago Nascimento, que agora virou atacante na equipe do CBC. Recebeu o combate do Thiago. Por lá o juiz parou tudo. Marcou falta do Thiago em cima, do Thiago. Thiago Paraná em cima do Thiago Nascimento. Ali pelo lado direito, falta para a equipe do CBC. É a terceira falta coletiva da equipe da Gafuc nesse segundo tempo, Cidinho. É, e o detalhe é que nesse momento, o CBC tem conseguido segurar a bola lá no seu ataque. Quem está lá no banco de reservas como atleta, se precisar dele, ele está ali preparado na agulha. É o Pedro Beber para a equipe da Gafuc. Agora vem a equipe do CBC ali com o Thiago Nascimento, camisa número 4, gente, a banda direita. Chegou no combate o Thiago e recuperou e vem em velocidade. Só tem o Sandro à sua frente. Passou pelo Sandro, entrou na área, falta nele. Falta nele, próximo à área, quando ele ia entrando na área ali em velocidade, recebeu o rapa do Sandro por ali. Falta anotada do camisa número 8, o Sandro. E ele leva cartão amarelo, meu caro Cidinho. Era muita velocidade, né? O Sandro não conseguiu parar na jogada, né? Só com a falta que conseguiu deter aí a jogada da Gafuc. Thiago vem em velocidade, do estilo que ele gosta, do jeitão que ele gosta, partiu. Quando ele ia se aproximando da área, recebeu o rapa por ali. Tem uma falta da equipe da Gafuc ali pelo lado esquerdo. Tem Adrian e tem Thiago Paraná na bola. Quatro jogadores do CIBC protegendo o canto direito do goleirão Milton, que tá preocupado. Conversa com a barreira ali, ajeita as coisas pra que não tenha perigo. Mas eu tô sentindo cheiro de gol aqui no CT Paralímpico Brasileiro. Faltando 14 e 47 pro encerramento. Bate na trave lá o chamador. Bate do lado de cá. Juiz vai autorizar. Tem Thiago e tem Adrian. O juiz autoriza, vem Thiago, vai tentar o arremate. Bateu, Milton. Thiagão bateu forte, mas no meio do gol, Milton tava ali pra conferir. Não deu troco. E já faz o lançamento pro Filipinho. Filipinho tenta a jogada, recebe o combate do Adrian. Adrian tenta recuperar. O Filipinho ainda tá com a bola, chega na cobertura ali no trevisual. Mas o Adrian recupera, vem, rente a banda direita. Tá no ataque da Gafuc, vem partido. Entrou, tentou, chute. Chute forte. Novamente, Milton defende com firmeza. Não dá troco. Devolve a bola aqui na esquerda, novamente, pro Filipinho. A bola chega, mas quem chega primeiro é o André. André toca na paralela pro Adrian. Adrian recebe o combate do Thiago Nascimento. Melhor pro Thiago. Bate a carteira, vem, vai partido em velocidade. Passou também pelo André. Vai chegando o André por trás. Falta. Falta anotada. Vinha passando em velocidade aqui pela esquerda. O Thiago Nascimento, o André chegou. Camisa número oito, fez o Rapa. Falta anotada. É a quarta falta, terceira falta coletiva da equipe da Gafuc nesse segundo tempo, Cidinho. É o Thiago que já duas vezes, né, que ele desce pro ataque e a Gafuc só consegue parar através de falta. Mais uma vez o Thiago, desta vez aqui pela esquerda. Veio em velocidade e conseguiu passar pelo Adrian. Recebeu a falta do número oito, o Trevisol. Tá ele na bola junto com o Filipinho. Mais atrás aqui, recuado. No meio da quadra está o Sandro. Vai tentar a jogada aqui pela esquerda. Quatro homens protegem o canto direito do goleirão Luan. Chamador fazendo a sua parte, fazendo o seu papel. A bola vem. A bola fica com o Filipinho. O Filipinho tenta fazer a jogada. Inverteu tudo pro Thiago. O Thiago abriu. Tem certa liberdade. Agora recebe a marcação do Trevisol. Não tem ângulo pro chute. É obrigado a voltar. Retrocede. Pisa na bola. Rente a banda esquerda. Agora rascou o chute. A bola vem fácil nas mãos do Luan. Luan já faz um lançamento rápido. Vem no contra-ataque ali o Thiago Paraná. Partindo pelo meio. Chega no combate por ali o Filipinho. Volta o Thiago. Tenta fazer a pinta. Conseguiu. Deixou o Filipinho na saudade. Entrou na área. Vai tentar o chute. Na hora do arremate não pegou. Sobrou ainda pro Thiago. Arrematou. Batentrou. Entrou. Gol. Gagafu. Na primeira não deu. Ele pegou o arremate. Não pegou legal da bola. Mas a bola sobrou pra ele. Há caráter. Aí ele não perdoou. Bateu de pico de perna direita. A bola foi morrer no ângulo do goleiro Milton. Thiago Paraná é o nome dele. Nove é o número da camisa dele. Pra alegria da Tamires que está acompanhando. Agora a Gafuque. Quatro. CBC zero. Cidinho. É isso mesmo. O Thiago muito bem ali. Fez sua jogada. Não teve como o goleiro deter. Ele foi lá. Foi muito feliz em sua finalização. Ele nada pode fazer. Portanto a Gafuque agora quatro. CBC zero. A Gafuque quatro. CBC zero. Confere comigo torcedor o tempo que o jogo tem. Por jogar neste segundo tempo. Treze minutos e dezenove segundos. Vai ter mexe e mexe na Gafuque. Saindo por lá o Thiago Paraná. Vindo pra partida. O onze. O Pedro. Olha aí. Pedro Beber na partida. Pedrão chegando ali com a sua venda característica. A venda vermelha do Pedro. Com a camisa onze. Chegou o Pedrão na partida. Quatro a zero pra Gafuque. Agora é hora de experimentar o garoto na partida, né Cidinho? É rapaz. Agora tem que colocar aí, né? O garotão pra jogar um pouquinho. Sentir o clima do jogo aí. É. Grande o Pedro Beber. Tem história no futebol de cinco, né? A gente brinca aí. Mas ele tem grande história. E agora está em quadra. Agora vem a equipe do CIOBC tentando a jogada. Com o Thiago Nascimento que recupera ali no meio da quadra. Vem partindo ali pela direita. Gente, a banda recebe o combate do Trevisol. A bola acaba escapando dos pés. Do Nascimento sai arremesso de meta já cobrado. A primeira bola com o Pedro ali pela esquerda. Ele domina. Vira o corpo. Faz uma boa inversão de bola aqui pro Adria. Não chega no árbitro, Felipe. Foi rápido. Foi esperto. Recuperou a jogada. Quadra defensiva do CIOBC. Vem tentando brigar ali com a defesa. Mas encontrou um paredão à sua frente ali. Que era o Trevisol. A bola passa. Vai saindo. Chegou. Passou. É tiro de canto pro CIOBC. Também entrou na partida, meu caro Cidinho. O Rafael Martins da equipe da Gafuc. A equipe da Gafuc tá com o time aí. É. Dos que vêm jogando só o Trevisol, né? Na quadra. Trevisol, o Rafael Martins, Pedro Beber e Adrian. Aí o banco, né? Da Gafuc agora jogando. Né? Vamos ver somente o Trevisol aí. Agora vem a equipe do CIOBC aqui pela esquerda com o Thiago Nascimento. Não consegue. Perde a bola. Bola esticada. Volta aqui na defesa com o Sandro. Sandro domina. Rente a banda direita. No meio da quadra. Ele faz a volta. Leva na conversa o Pedro. Faz a inversão de bola pro Filipinho. A bola chega. O Adrian não consegue dominar. O Filipinho leva a vantagem. Vem o Filipinho. Avisou na bola. Puxou pra esquerda. Vai tentar puxar pro meio. Recebe o combate do Trevisol. Também do Adrian. Dois jogadores. Dois gigantes em cima do Filipinho. Ali falta marcada. Falta do Adrian pra cima do Filipinho. Aqui pelo lado esquerdo. Próximo a banda, meu caro Cidu. E eu acho que é a quinta falta, não é não? É a quarta falta da equipe da Gafuc nesse segundo tempo. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar, segundo tempo, 12 minutos e 19 segundos. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. A Gafuc, 4. C&BC, 0. Tem uma falta da equipe do C&BC. Tem Filipinho e o Tiago Nascimento aqui do lado esquerdo. Quatro jogadores da Gafuc protegem o canto direito do goleirão. Me parece que entrou o Matheus também no gol da Gafuc ali. Já vamos confirmar, meu caro Cidu. Tem falta. Fazendo um pouco de silêncio aqui a beira da quadra pra não atrapalhar os jogadores. Tem o Filipinho por ali. Também o Tiago Nascimento. Quatro jogadores protegendo o canto direito do goleirão da Gafuc. O Sandro está recuado. Vai tentar fazer a jogada. O juiz autoriza. Vem Tiago Nascimento. Vai tentar partir pro arremate. Demorou muito pro chute. Tem que ter puxado pra melhor oportunidade. Não consegue. A bola escapa lá pelo lado direito. Vem o camisa número quatro. Agora é pressionado pelo Trevisol. Tem que passar pelo Trevisol. Trevisol consegue tirar. Tem que ter partido no ataque com a Gafuc. Não consegue. Sandro tira a bola dali. Toca no Filipinho. Aqui do lado esquerdo. O Filipinho domina. Recebe o combate do Adrian. Fez a pinta no Adrian. Puxou pelo meio na flutuação. Vai tentar fazer a jogada. Se aproxima da banda. Recebe o combate do Trevisol. Trevisol chega nele. Ele é obrigado a retroceder. Faz o arco longo. Perde um pouco o domínio. Agora recupera o camisa número sete. Filipinho continua com a bola com a equipe do CBC. Fez um lançamento lá pra direita. Não tinha ninguém por lá. A bola bate na banda. Sai. É arremesso de meta pra equipe. Da Gafuc cobraram. É o Luan que continua lá no gol da Gafuc. Ele faz o lançamento ali na esquerda pro André Trevisol. Ele domina na quadra defensiva da equipe da Gafuc. Recebe o combate do Filipinho. Pisa na bola. Puxa. Faz a pinta no Filipinho. Ultrapassa o meio da quadra. Vem partindo. Conduzindo. Perte o domínio. Recebe o combate do Sandro. Sandro tenta tirar como pode ali. Rente a banda esquerda. No ataque da Gafuc. Agora se vê apurado o Trevisol. Recupera a bola Sandro. Sandro vem tentando trazer a bola aqui pro ataque. Tem dificuldade. Dá um bico na bola. Sobra fácil. Tranquila para a defesa da Gafuc. O Adrian domina a bola. Vem trazendo. Vem conduzindo. O Filipinho dá o combate. Ele consegue passar. Deixou o Filipinho pra trás. Ultrapassou o meio da quadra. Vem partindo ali pelo meio. Tentando a jogada. Deixou a bola na esquerda pro Pedro. Pedro tenta fazer a jogada por ali. Tocou na bola. Bola espirrada. Saindo. Sobra na defesa ali com o Thiago. O Thiago tem um pouco de dificuldade no domínio. Mas agora sim recupera o domínio da situação. Vem trazendo a bola. Trouxe para a esquerda. Agora traz para o meio. Faz a inversão de bola lá do lado direito. Ninguém por lá. Filipinho estava aqui do lado esquerdo. Até tentou se deslocar. Mas não deu tempo. O Rafael Astrada solicita tambo técnico. Salve, salve galera. Eu sou o Bartô da Bartô Corporation. Venha conhecer os nossos produtos. São relógios Braille. Relógios Braille Falante. Bengalas, balanças, medidores de pressão, jogos acessíveis em geral. Chame no WhatsApp. 31 987 54 1100. Fazemos empréstimo pessoal vinculado a seu cartão de crédito. Bom preço, qualidade dos produtos e facilidade na hora de pagar. Venha você também. A partida agora tende a ficar mais equilibrada. O Thiago Paraná saiu, o Ricardo saiu. O Maurício também. Os jogadores titulares da Agafuque. Portanto, não tem mais aquele mesmo volume que estava tendo até então. Acho que o placar 4x0 foi bem construído naturalmente pela Agafuque. É isso aí, meu caro José Cido. A Giza está acompanhando a gente. Mandando aquele abraço. Dizendo que está na torcida pela Agafuque. Especialmente pelo Adrian. A audiência é qualificada aqui da equipe Camisa 10. A Tamir continua participando aqui junto com a gente. Também dizendo agora o meu beijo vai para a nossa maravilhosa amiga Denise Tolfo. E toda a sua família. Um abraço para a família Tolfo. A Tamir está mandando e nós aqui da equipe Camisa 10 também mandamos. É isso aí. O Daniel também do Rio Grande do Sul está aí na torcida pela Agafuque. Agora vinha tentando a Agafuque no ataque. Chegou o Sandro, tirou a bola dali e mandou pela linha de fundo. É arremesso de meta para a Agafuque novamente. A bola está ali com o goleirão Luan. Luan está posicionado. Faz o lançamento direto para o Adrian aqui na direita. Ele tenta fazer o domínio. Recebe ali o combate do Thiago. Passou pelo Thiago. Bateu. Não pegou legal na bola. A bola sobra fácil nas mãos do goleiro Milton. Milton tenta fazer o lançamento para o Filipinho. A bola não passa. O Trevisol estava no meio do caminho. Vem trazendo a bola pelo meio do André Trevisol. Camisa número 8 da Agafuque puxou. Vai tentar fazer a jogada. Puxou para a perna direita. Entrou na área. Momento de perigo. A bola espirrada sobrou nas mãos do Milton. Milton faz o lançamento. Encontrando o Filipinho. A bola não chega. Chega Rafael Martins. Tira a bola. Tira a bola. Vem conduzindo. Rafael Martins. Passa pelo meio da quadra. Agora chega o Sandro em cima dele. Ele tentou fazer o toque. O Sandro tira a bola. Recupera a bola. O Sandro lendo ali no meio da quadra. Ele vem partindo com a equipe do CIPC para o ataque. Recebe o combate do Pedro. Fez a pinta do Pedro. Deixou o Pedro na saudade. O Pedro chegou. Recuperou a jogada. Pedro não está com a bola. Partiu. Ultrapassou o meio da quadra. Vem pelo meio. Chegou o Thiago Nascimento. O Pedro Cabo caído por ali. O juiz disse que não houve nada. Segue o baile. Thiago Nascimento recupera. Vem trazendo a equipe do CIPC. Toca a bola na diagonal. A bola toca na banda. O Filipinho vai atrás dela. Chega na frente dele. O Adrien. Adrien vem e se atrapalha com o Rafael Martins. O Filipinho tenta tirar proveito da situação por ali. Chega o Adrien. Tenta tirar como pode. O Filipinho continua com a bola. De costa para o seu marcador. Obrigado a retroceder. Volta. Agora vem pelo meio. Partindo novamente. Partiu para a direita. Tentou entrar na área. Chega por lá. Rafael Martins toca na bola. Tiro de canto para a equipe do CIPC. Lá pelo lado direito. Citinho. É. Como eu disse. A partida começou a ficar mais equilibrada. Mais pareio. Agora portanto um tiro de canto para o CIPC cobrar. Confere comigo torcedor o tempo que o jogo tem. Por jogar. Este é o segundo tempo. Oito minutos e cinquenta e três segundos. O placar camisa dez está anotando o HFUC. Quatro. CIPC zero. Vem estendendo o Thiago. O Nascimento tentava por ali. Chegou. Deu uma pica com o Rafael Martins. A bola volta com o Sandro. Vem brigar contra ele. O Pedro. O Sandro toca a bola na frente. Faz a pinta. Cai. Levanta. Tenta a jogada. A bola vem parar aqui na esquerda. Bate na banda. Vem Trevisol. Trevisol contra o Sandro. Os dois se shotam. O Sandro leva a melhor. Toma a frente por ali. Chega o Thiago. O Nascimento para fazer a cobertura. Mas quem leva a vantagem é o Trevisol. Camisa número oito da equipe da HFUC. Vem tentando partir. Tentou um chute de longe. Nas mãos do Milton. Oh André. Chega aqui perto do tio André. Assim não meu garoto. Muito de longe. Agora vem tentando o Thiago Nascimento aqui pelo lado esquerdo. Recebe o combate do Pedro. Ele faz a pinta. Inverte tudo. Lá para o lado direito. Boa inversão de bola. Tem liberdade o Filipinho. Faz a volta. Traz a bola. Rente a banda direita. Tenta trazer para o meio. Vai tentar chutar. Chutou sem o ângulo. Boleirão estava lá para conferir. Defendeu. A bola volta. Tenta na jogada por ali. A bola sobra aqui na defesa do CBC com o Sandro. Sandro faz a proteção. A bola vai saindo. É arremesso de meta para a equipe do CBC. Agora é o Filipinho. Lá no lado direito. Chega antes dele o Pedro. Pedro domina. Vira as costas para o marcador. Tenta passar pelo Filipinho. O Filipinho está ali tentando pressionar o Pedro. Segue na jogada. Falta dele. Na chegada do Filipinho por ali em cima do Pedro. Juiz anotou a falta. Não titubeou. Marcou. É a segunda falta coletiva do CBC neste segundo tempo. Cidinho. O CBC veio para o segundo tempo. Não cometeu faltas. Está aí jogando tranquilo. Agora que cometeu a sua segunda falta coletiva. Grande abraço para todo mundo que está ligado aqui com a equipe Camisa 10 na transmissão diferenciada. da futebol envolvente do regional sul-sudeste de futebol de cinco. E tem mexe-meche ali na equipe da Agafuque. Saiu por lá o jogador André Trevisol. Veio o Matheus. Veio o Matheus para a partida. Matheus Francisco, meu caro Cidinho. Eu não sei qual que é o posicionamento dele, né? Mas vamos ver. Agora vem tentando ali o Adrian. Puxou. Da direita para o meio. Pateu de longe, Adrian. Oh, Adrian. Chega aqui perto da banda, meu amigo. Assim não, meu guri. Muito de longe, Cidinho. É, rapaz. Tem que chamar esses meninos aí para uma conversa. Agora em a pouco foi o André. Agora o Adrian. O Sandro lá ainda está com a bola. Ali na defesa do CBC toca a bola. Na direita a bola toca na banda. Vem o Filipinho tentando brigar pela bola. Chega por ali o Matheus Francisco na primeira intervenção. Pelo jeito ele é defensor, Cidinho. Agora vem o Sandro. Sandro parte pelo meio. Vai tentar a jogada. Puxou para a perna esquerda. Puxou para a direita. Fez a finta. Bola explode no Rafael Martins por ali. Volta para a quadra ofensiva. Vitor Agafuque com Pedro. Pedro tenta a jogada. A bola bateu por último ali no Thiago Nascimento. Acabou saindo. É, tiro de canto para a equipe da Agafuque. Ali pelo lado direito já está posicionado o Pedro. E chega também o Adrian para a cobrança por ali. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar neste tempo do tempo. Seis minutos e trinta e quatro segundos. Agafuque vai goleando a equipe do CBC pelo placar de quatro tentos contra zero. Tiro de canto. Está por lá o Adrian também. O Pedro Bebera na cobrança do escanteio por lá. Vem comigo o torcedor camisa 10. Partindo para cima. Vem o Adrian. Tenta a jogada. Ele puxa. Faz a finta. É marcado pelo Felipe. Felipe pressiona ele contra a banda. O grandalhão Adrian contra o pequenino Felipe. Consegue descolar um bom toque de bola para o Pedro. Pedro não teve o domínio. Que pecado de bola. Quase, quase a Agafuque nessa. Agora o Milton faz o lançamento do pivô para tentar encontrar o Felipe. Forte demais. A bola acaba saindo. Reposição para a equipe da Agafuque. Já cobrada. A bola sobra aqui na direita com o Adrian. Adrian domina no meio da quadra. Vem a banda. Vem tentando a jogada por ali. Recebeu o combate do Thiago. Consegue passar pelo Thiago. Mais atrapalhado. A bola espirrou. Sobrou para o Sandro. Sandro vem ali pelo meio da quadra. Puxou para a direita. Agora pinça na bola. Vai ajeitando. Vai tentando. Se aproximando da área. Vai tentar o arremate. Passou pelo Rafael Marquinhos. Vai tentar o chute. Derrubado. É pênalti para a equipe do CIBC. O Sandro foi com ela dominada. Partido para cima. Aos trancos e barrancos. Quando invadiu a área. E ia armar para o chute. Foi tocado. E recebeu a falta por ali do Rafael Martins. Cartão amarelo para ele. É. E o Rafael Martins. Ele tem dois cartões. Na competição. Amanhã ele não pode participar do jogo. E agora uma oportunidade de gol para o CIBC. Diminuiu o placar. O CIBC que depois que o Agafogo fez as substituições. Equilibrou bem o jogo. Conseguiu fazer suas jogadas. Essa jogada individual do Sandro. Propiciou o pênalti. Vamos lá. E foi a quinta falta coletiva da equipe da Gafuc. Nesse segundo tempo. Faltando 5 e 45. Sandro. Laina está na bola. Vai bater de perna à direita. Estou sentindo cheiro de gol. Aqui no CT Paralímpico Brasileiro. Ele está posicionado ali. O chamador vai fazer a sua parte. Batendo na trave esquerda. De baixo ao alto da trave. Agora ele vai para a trave direita. Bate de baixo ao alto da trave. Vai chamar no meio. Momento de grande expectativa aqui no CT Paralímpico Brasileiro. O Sandro está concentrado. Correio bateu. Entrou. Entrou. Do CIMC no Regional Sul-Judeste. O Sandro bateu forte de perna à direita. O goleirão ainda tocou na bola. Mas ela foi morrer no fundo das redes. Agora confere comigo o torcedor. Faltando 5 minutos e 45 para o encerramento. O placar camisa 10 está anotando. Agafuque 4. CIMC 1. O gol foi do Sandro. O relato foi meu. E o detalhe é teu, Cidinho. É o gol bem merecido do Sandro. Ele que fez toda a jogada. E conseguiu o pênalti. Não sei se marcaria o gol. Mas o detalhe é que ele foi muito feliz na sua finalização. Na cobrança de penalidade. Agora o Sandro, terceiro gol dele na competição, faz o IBC 1. Agafuque 4. Agora vem tentando a jogada ali o Filipinho com o CIMC no ataque pelo lado direito. Ele recebe o combate do Matheus. Fez a pinta no Matheus. Puxou para a perna à direita. Entrou na área. Vai tentar o arremate. Fecha a porta da Rafael Martins. Tenta recuperar ainda. O Filipinho recupera. Rente a banda direita. Tentou o chute. A bola passa ali pelo lado esquerdo do goleirão Luan. E não entra. Só corrigindo. Quem está no gol é o Matheus. No gol da Agafuque. Todo time reserva da Agafuque nesse momento. Vem tentando agora o Thiago Nascimento dominando aqui. Rente a banda esquerda. Na quadra defensiva do CIMC. Chega no seu encalço. O ladrinho. Ele puxa. Consegue trazer para o meio. Cai. Pede falta. Mas o juiz disse que não houve nada. Levanta, meu garoto. E segue o Bairi. Recebe a bola o Adrien. Camisa número 6 no meio da quadra. Quadra defensiva da Agafuque. Chegou o Sandro. Sandro deu de ladrão. Bobiou o Adrien. O Sandro recuperou a jogada. Vem tentando partir para cima ali. Recebe agora o primeiro combate do Pedro Bebel. Chega também o Matheus. Ele tenta passar pelo Matheus. Vai partindo ali para cima. Caiu o Sandro. Pediu falta. Juiz disse que não houve nada. Tiro de canto para a equipe do CIMC lá pelo lado direito. Agora o pessoal conversando bastante, gritando bastante em quadra. O tempo vai passando. Faltando 4h31. O treinador do CIMC pede tempo técnico. Salve, salve galera. Eu sou o Bartô da Bartô Corporation. Venha conhecer os nossos produtos. São relógios Braille. Relógios Braille falante. Bengalas, balanças, medidores de pressão, jogos acessíveis em geral. Chame no WhatsApp. 31-987-54-1100. Fazemos empréstimo pessoal vinculado a seu cartão de crédito. Bom preço, qualidade dos produtos e facilidade na hora de pagar. Venha você também. É um bom momento do CIMC agora. O técnico pede tempo aí. É, pra dar uma conversadinha aí com o time, né? Pra ver se consegue ainda diminuir mais o placar aí. Por enquanto, 4hfuk, 1CiBC. Muito bem. A audiência qualificada aqui da equipe Camisa 10. Boa tarde, meninos. Ótima narração. Aqui é a tia do Tiago Paraná. Abraços de Márcia Gabi. Todos na empresa estamos ouvindo. Muito bem. Todo mundo ouvindo a gente. Todo mundo ligado. A tia do Tiago Paraná escutando a transmissão Camisa 10. Nos honrando com a sua audiência. Um grande abraço pra Márcia e pra todo mundo conectado com a transmissão Camisa 10 nesse regional sul-sudeste de futebol de 5. Onde a Hfuk tá ganhando, hein? A Hfuk tá batendo a equipe do CIMC pelo placar de 4x1, Cidinho. É, justamente, 4x1, placar que foi construído naturalmente pelo volume de jogo, né? Que tava tendo, mas intensidade e por isso o placar é justificado. Agora vinha tentando o Sandro lá pela direita, interceptado pelo Rafael Martins. Rafael tenta partir pro ataque, chega o Filipinho na frente dele, domina. Toca a bola no Tiago Nascimento. Tiago Nascimento, camisa 4 do CIMC, vem partindo, rente a banda esquerda, ultrapassa o meio da quadra. Já está na quadra ofensiva da equipe do CIMC, recebe o combate do Pedro por ali. Pedro deu de ladrão, recuperou a jogada, tira a bola dali o Pedro. Vai atrás da bola lá pelo lado esquerdo, a bola toca na banda, chega o Filipinho na frente dele. Ele vai continuar ali, atazanando a vida do Felipe. O Felipe tira a bola dali de qualquer forma. Manda a bola aqui pra esquerda, a bola toca na banda, chega o Adrien. Faz a proteção, a bola sai. É apenas arremesso de meta para a equipe da Hfuk cobrar. 3 minutos e 47 segundos pro encerramento, este é o segundo tempo. 4 a 1 pra equipe da Hfuk. Vai tentando ainda a Hfuk ali no meio da quadra. Do lado esquerdo, rente a banda, está o Pedro. Pedro recebe o combate do Filipinho, melhor pro Filipinho. Os dois caem, levanta, o juiz diz que tá tudo normal, tudo valendo. Agora o Pedro recupera, rente a banda esquerda, vem tentando trazer pelo meio. Corre atrás da bola, tenta a jogada por ali. Chega o Tiago Nascimento, faz a proteção, a bola sai. Arremesso de meta para a equipe do CBC. Já cobrado tentando o lançamento do pivô pro Sandro. A bola espirrada sobra nas mãos do goleirão Matheus. Matheus faz o lançamento pro Adrien. Aqui do lado direito, rente a banda. Ele puxa, faz a flutuação pelo meio. Se aproxima do meio da quadra, ultrapassa a linha divisória. Agora vem partindo pra cima, recebe o combate do Tiago Nascimento. Chega também o Sandro pra ajudar na marcação. Sandro recupera, bate a carteira, tenta partir pra cima. Vem agora também o Pedro. Agora o jogo tá pegado, o jogo tá meio estranho por ali. Jogo perde, ganha. Vem tentando na recuperação o Pedro. Lá pelo lado esquerdo, recebe o combate do Sandro. Sandro dá um pico na bola, mas a bola vai saindo. Apenas faz a proteção, o Matheus por lá. A bola sai. É arremesso de meta pro goleiro da Agafuque. Faz a cobrança no pivô pro Adrien. Ele não tem o domínio, a bola sai. Arremesso de meta. O tempo vai passando. Aguinaldo. Aguinaldo, seu microfone não está saindo. Estamos tendo problema aí com o microfone do Aguinaldo. Fui. Fui. Opa, tivemos um pequeno problema técnico já reestabelecido aqui no CT Paralímpico. Vai tentando a jogada. A equipe do CVC ainda tenta partir ali pelo meio. Puxa pra direita. É o Felipinho que tá com a bola. Tenta fazer a inversão pro Sandro. Sandro recebe a bola junto com a banda esquerda. Faz a volta. Faz a pinta no Rafael Martins. Puxou pra perna direita. Tentou o arremate. A bola explode no Rafael. Vai para lá do lado direito. Tenta fazer a jogada. Ainda a equipe do CVC. Tira de qualquer forma a defesa da Agafuque. Tocou por último. No jogador do Rio de Janeiro. Saiu. É arremesso de meta pra equipe da Agafuque. Três minutos. Um minuto e dezesseis pro encerramento. Vai tentando a jogada agora. A equipe da Agafuque com o Adrian. Ele recebe o combate por lá do Thiago. Melhor pro Thiago. O Adrian cai e levanta. O juiz diz que não houve nada. Tem todo o pivô com o Sandro. O Sandro não consegue o domínio. A bola volta. Agora vem tentando a equipe da Agafuque com o Pedro Beber. Tentou a jogada ali pelo meio. Acabou se enroscando. Caiu. O juiz marcou. Falta. Falta anotada do Thiago Nascimento em cima do Pedro Beber. Ali no meio da quadra. A verdade foi falta do Filipinho. Camisa número sete. A equipe da Agafuque vai batendo a equipe do CIVC pelo placar de quatro a um. Faltando cinquenta e três segundos pro encerramento da partida. Essa foi a terceira falta coletiva da equipe do CIVC. Vem tentando o Adrian ali pelo meio. Pisa na bola. Tenta fazer o domínio. Tem dificuldade. Agora puxa. Perdeu a bola. Thiago Nascimento recuperou. Vem partindo aqui pela esquerda. Vai tentar jogar dentro da área. Vai pintar o gol. Não chutou. Demorou-se demais para fazer o arremate. Acabou saindo com um bola e tudo. Segue quatro a um. Para a Agafuque em cima do CIVC. A bola está com o Pedro. Lá pela esquerda. Na quadra defensiva da equipe da Agafuque. Ele pisa na bola. O Filipinho chega nas suas costas. Ele tenta atirar de qualquer forma. O Pedro se vira como pode. O Filipinho chegou. Marcou falta. Parou. Está anotada a falta do Filipinho em cima do Pedro. É a segunda falta seguida que o Filipinho faz em cima do Pedro Beber por ali. Faltando dois... Faltando vinte e um segundos para o encerramento dessa partida. Agafuque. Agafuque bonito na frente. Quatro. Para cima do CIVC que fez um com o Sandro. Tem uma falta agora. A equipe da Agafuque aqui pela esquerda. Na quadra defensiva. Ele vai tentar fazer a jogada. É o Pedro. Pedro domina. Pisa na bola. Tem que inverter para o Adrian. A bola não chega. Chega no Thiago Nascimento. Tem liberdade o Thiago. Vai partindo aqui pela esquerda. Entrou na área. Vai tentar o arremate. A bola passa à direita do goleiro. Mateus. Estamos vivendo os últimos segundos deste jogo. Jogo válido pelo grupo A da Copa do Regional Sul-Sudeste do Futebol de Sul. O cronômetro zerou. O jogo acabou. E no placar, camisa 10. Confere aí, torcedor. Agafuque quatro. CIBC um. Eu passo o comando para ele. Cidinho Souza no microfonaço. Camisa 10. Muito bem. Estamos final de partida, né? Agafuque quatro. CIBC um. Próximo jogo será entre KDV e ADVIG. É isso mesmo. Válido pelo grupo B. É isso mesmo. Então daqui a pouquinho a gente volta, né? Para as emoções desse jogo. Válido pelo grupo B. KDV e ADVIG. Fiquem ligados aí. Equipe camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Show de transmissão.